E agora a nossa conversa é somente com a Juliana, Juliana Aparecida Babosa, que agora ela vai compartilhar um pouco sobre os efeitos que o cuidar trouxe para a vida dela, sobre como ela vê essa importância do cuidar na experiência dela diária na unidade de cuidados paliativos do Hospital de Amor. Juliana agora perguntas e respostas, só nas duas. Juliana, eu queria que você falasse sobre o cuidado constante do outro, sobre essa experiência de cuidar do outro, ele traz mais ou menos clareza sobre essa necessidade de ser cuidada. É cuidando do outro que você percebe que também precisa de cuidado? Porque assim, o profissional não cuida somente do paciente, né? É como um todo, é a família, a gente tem que ver as necessidades do paciente e como um todo a família também. né? E isso acaba que impacta na vida do profissional, que a gente tem que ser forte, né? Não pode demonstrar fraqueza, que a gente tem que ter uma palavra de conforto. Nem sempre, porque a enfermagem é vista só como a cura é medicamentosa, mas também, né? Uma palavra de conforto ajuda muito. O pegar na mão, né? Às vezes o paciente tá tão entristecido, né? Que sabe que não vai ter uma cura, mas uma palavra de conforto ajuda muito. né? E a gente ajudando a família é a mesma coisa. Juliana, a gente já até conversou nos outros blocos, né? Sobre como que quem cuida é visto, né? O doutor Marcelo falou isso bem no primeiro bloco, que às vezes a pessoa que tá vendo, vê o cuidador, a pessoa que cuida, o enfermeiro, o profissional da saúde, como super-herói e que ele tem que estar sempre bem. Mas a gente já falou também que vocês precisam de cuidados. Como que é pra vocês? Que cuidam pedir essa ajuda? Porque a gente, além da gente cuidar, a gente tem a nossa vida lá fora, né? A gente tem problemas, a gente tem dor, a gente, com o passar do tempo, a idade vai chegando, a gente vai aparecendo os problemas de saúde na gente também. E chega uma hora que a gente precisa pedir ajuda, né? A gente precisa ser cuidado também, né? Não somente de cuidar, mas também de ser cuidado, né? Procurar ajuda. Não, agora chegou a hora que eu preciso de ajuda. Eu preciso cuidar de mim, senão eu não vou conseguir cuidar do próximo. Juliana, e na onde você trabalha é um lugar que exige muito, né? Sim. Cuidar em tempo integral. E você sente essa necessidade de ser cuidada, certo? Sim. É muito puxado, desgastante nesse sentido? Sim, é muito, muito. Porque a gente tem que ser forte. A gente não pode demonstrar fraqueza nem pro paciente, nem pro acompanhante, né? E a gente, aquela sobrecarga vai acumulando, acumulando no dia a dia, né? Chega um ponto que a gente, opa, agora eu preciso de ajuda. E em algum momento da sua vida, né? Essa carga, né? Que é trazida pelo cuidar, né? Que acaba sendo uma consequência. Já interferiu na sua vida pessoal? Você já absorveu isso? Isso acontece? Acontece. A gente procura entrar dentro do hospital e deixar os problemas de casa pra fora. Chega em casa, a gente procura separar, mas nem sempre isso é possível. Então, pra quem tá de fora, né? Quem, por exemplo, eu, não trabalho como uma enfermeira, né? Na Unidade de Cuidados Poliativos, não sou enfermeira, não sou profissional da saúde. Mas vendo isso, eu imagino que deve ser muito difícil. Como que é isso? Como que você faz pra separar primeiro? Vamos falar primeiro de separar. Como que você faz? Tem alguma técnica? Alguém te ensinou isso? Não, acho que o dia a dia ensina, né? A gente, lógico que alguns casos marcam, né? A vida, a gente, impossível, algumas coisas não vão, não vai marcar. Mas, a gente tenta chegar em casa, não comentar, não levar, né? Comentar com os familiares. Ah, então tem algumas dicas. Sim, né? Porque se você fica o tempo todo, ah, aconteceu isso, 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 né? Então, isso, a gente não desliga do meio hospitalar pro meio familiar. Então, é bom, igual você falou, não comentar. Mas, às vezes, você tem a necessidade de conversar com alguém sobre isso? Eu sinto essa necessidade, só que eu evito. Isso te ajuda? Não muito. Não muito. Mas é o que eu procuro fazer. Juliana, outra coisa, né? Sobre você ser cuidada, pra você se sentir melhor. Você já falou isso, né? Que você se sente melhor não falando, não retomando os assuntos que acontecem no hospital. E tem mais alguma atividade que você faz e se sente cuidada? Ou alguma outra coisa que as pessoas fazem pra você e que você se sente bem? Como que é o cuidado da Juliana? É, meu cuidado. Assim, eu não sou muito, eu gosto muito de ler, né? Procuro bastante ler. Acho que desligam um pouco do foco. A gente, a cabeça, parece que desliga. Você lê um pouco. Eu acho que é só isso. Mas acho que o tempo mesmo vai, vai, fica encarregado de cicatrizar a gente. E pra gente deixar ainda mais afunilado o assunto. Vamos falar da sua experiência desde o começo. Desde lá, quando você começou como serviço gerais. Porque lá você também cuidava de pessoas. Quando eu entrei, eu entrei muito jovem, né? Dezoito pra dezenove anos. E eu não gostava nem de ir em velório. Eu tinha medo. Medo. Nem de parente. Eu não ia. E na época, por uma necessidade, né? A minha família tava passando por um momento muito difícil. Uma pessoa chegou em mim e falou, não, tá precisando ir lá no hospital. Você não quer trabalhar lá? Falei, hospital. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar. Entrei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá. No primeiro dia eu fiquei, mas não tava bem. Eu falei, acho que eu vou embora e não vou voltar nunca mais. E realmente eu fiz isso. Já precisou de cuidado no primeiro dia? No primeiro dia. Aí eu falei, não, aquilo não é pra mim. Aí eu cheguei na coordenadora da época, que era a dona Aurora. E falei, dona Aurora, eu não vou ficar, eu vou embora. Ela falou, mas você precisa tanto trabalhar? Fica. Mais 30 dias que é a experiência. Falei, não, então tudo bem. E eu fiquei. Esses 30 dias eu não tomava nem um copo de água dentro do hospital. Saiu de lá muito cansada, então. Muito cansada. Eu falei, meu Deus, acho que eu não vou ficar. Eu vou ficar esses 30 dias e não vou ficar mais. E acabei ficando esses 24 anos. Eu fiquei 8 anos nos serviços gerais. E dentro desses 8 anos eu iniciei o curso de auxiliar de enfermagem. Falei, não, a enfermagem não é pra mim. Quando foi na terceira vez, falei, acho que tá faltando alguma coisa na minha vida. E fiz o curso de auxiliar de enfermagem. No mês seguinte, que eu, 15 dias após eu já tá formada, eu comecei já a trabalhar. Foi onde eu vesti a camisa. Fiz o técnico de enfermagem. E faz 3 anos que eu fiz a faculdade de enfermagem. Nessa hora que você resolveu abraçar, vixer a camisa, como você falou, você já tava se sentindo melhor? Já tava conseguindo ser cuidada, lidar com tudo isso? Sim. E como você fazia? Eu sentia a necessidade de falar, não, eu quero mais. Eu quero fazer algo a mais dos pacientes. Eu quero crescer. Onde eu tô não tá bom, eu quero mais, eu quero mais. Eu podia ter parado por ali, falando, eu só vou ficar como técnico de enfermagem só. Falei, não, eu quero mais, eu quero fazer algo a mais. E foi onde que eu adoro a minha profissão, eu adoro o cuidado. Juliana, cuidar das pessoas é algo que te motiva? Sim, motiva muito. O que você se sente cuidando das pessoas? É uma sensação de, eu falo que de prazer. Nem sempre a gente proporciona a cura, né? Que eles buscam a cura no profissional, no médico. Mas nem sempre isso é possível. Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Como enfermeira, como enfermeira de uma unidade de cuidados paliativos, você acha que todo mundo merece ser cuidado, ser bem cuidado? Sim. Com o tempo, o profissional, ele vai pedir, opa, eu preciso de ajuda. Porque isso impacta muito no dia a dia. A gente, vou falar que a gente não chora, a gente chora. A gente tem emoções. Alguns casos marcam muito a mãe que perde o filho, o filho que perde a mãe. E isso, alguns ficam lá há muito tempo, a gente tem um vínculo maior. E isso acaba que marca muito, a gente sente na hora da partida. Juliana, para cuidar bem de uma pessoa, o profissional, ele precisa estar bem cuidado? Sim, precisa. Precisa muito. Porque senão ele não consegue cuidar. Ele trava, ele não vai prestar um cuidado integral ao paciente. E no dia a dia, como é? Os profissionais, eles cuidam uns dos outros? Vocês percebem que um profissional está precisando ser cuidado? Como que é essa interação de vocês? Nem sempre dá tempo. Nem sempre tem aquele tempo para um conversar com o outro. É tudo muito corrido. Cada um tem o seu paciente, cada um tem o seu cuidado. Os pacientes exigem mais cuidado do que o outro. Então, nem sempre isso é possível. Juliana, e trabalhando todos esses anos com cuidado, qual a satisfação? Qual a sensação que isso te traz? É a sensação de bem-estar, de prazer, sensação de dever cumprido. Isso é gostoso. Você poder ajudar alguém é muito bom. Muito bom. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Ótimo conhecer histórias como a sua história. Muito obrigada. E tenho certeza que você em casa também gostou. Essa foi a nossa entrevista com a Juliana Aparecida Barbosa. Ela que é enfermeira especialista na Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Amor. Obrigada por você estar conosco aqui no Hora da Saúde. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho